Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal! Hoje a gente vai aprender a fazer essa linda florzinha. Ela é muito bonita e muito fácil de fazer. Mas antes de começar essa aula, pessoal, eu gostaria de pedir um favor pra vocês. Quem segue o canal, que gosta dos vídeos, eu vou pedir o apoio de vocês pra estar compartilhando os meus vídeos e estar, antes de assistir o vídeo, colocar aquele legalzinho, aquele legalzinho, pra que os meus vídeos sejam mais visualizados e que o canal cresça. O canal crescendo, pessoal, eu tenho a oportunidade de ter ganhos e além de ter ganhos, ter a oportunidade de que outras pessoas conheçam o meu trabalho assim eu vou conseguir parcerias, né? Mais parcerias pra manter o canal. Porque, por enquanto, eu mantenho o canal com o dinheiro que eu ganho, né? Eu trabalho e eu mantenho o canal com o dinheiro que eu ganho. Então, às vezes, nem sempre tem vídeo no canal. Não é sempre que eu tenho um tempo ou dinheiro pra investir no canal. Então, assim, vocês veem que o meu canal é muito de improvisar. Eu gosto de improvisar porque tem muita gente que não tem oportunidade e é uma chance de ganhos, de ganhar mais dinheiro com poucos recursos. Então, é legal improvisar. Mas é bom ter mais coisas pra ensinar, ter mais material é legal. Então, eu tendo ganhos no canal, eu nem vou sentir tanta falta de ter parceria. Porque ter parceria também tem que ter muita responsabilidade. Tem que ter tempo também pra estar ali fazendo vídeos, pra estar sempre à disposição, entendeu? Então, tem algumas parcerias que pra mim é tranquilo, como a parceria da Permabond. É muito tranquilo pra mim a parceria da Permabond. Porque eu faço os meus vídeos e o pessoal assiste os vídeos e fica tudo ok. Eu não tenho aquele compromisso de todo dia, toda semana, estar fazendo vídeo, entendeu? Eu só tenho que divulgar a parceria fazendo os meus vídeos, entendeu? Eu não preciso vender. A pessoa vê as aulinhas, gosta da cola e quer fazer a parceria. Então, é legal. Então, eu queria pedir isso pra vocês. Pra me ajudar a divulgar o meu canal e dar sempre aquele joinha antes de assistir o vídeo, tá? Aquele legalzinho. Desde já eu agradeço muito. Então, vamos começar a nossa aulinha. Então, vem comigo! Então, pessoal, a gente vai precisar dos moldes, tá? E os moldes com as medidas, eu vou deixar na minha página do Facebook, Aprendendo e Ensinando no YouTube, tá? Mas, se vocês não conseguirem encontrar a página, vocês podem retirar do próprio YouTube. É só pegar uma folha de ofício e fazer os riscos por cima da folha, tá, pessoal? Então, tá aí os moldes. Vamos começar a nossa aulinha. Vamos começar, pessoal, com as folhas. Olha que bonita. As folhas. Eu utilizei, pessoal, a folha natural do mamão. Mas, se vocês não tiver, pode estar utilizando da abóbora ou alguma folha natural pra dar o efeito. Então, eu pego, esquento o EVA e vou colocar o EVA quente em cima da folha e venho e pressiono. E a folha vai ficar assim. Pra fazer essa pintura aqui, você vai utilizar o verde olívia. Vai pintar ela todinha. E pra deixar esses tons aqui sobreado mais escuro, você pode estar utilizando o terra queimada ou vinho, tá? Então, você vai pintar e depois, com a outra buchinha, você vai sombrear as laterais com o vinho ou, se não, o terra queimada, a tinta. E depois vai aquecer no ferro e pressionar na folha de mamão ou alguma outra folha. Para as pétalas, pessoal, ó, essa pétala aqui, eu utilizei o frisador, eu achei que esse aqui é o do girassol. Eu utilizei esse frisador, mas se você não tiver esse frisador, você pode usar a papola portuguesa. Ou outro frisador que tenha risco, tá? Tem frisador do girassol em pétala. Ah, tem muito frisador que você pode estar improvisando pra frisar a pétala. Então, aqui, eu esquentei a pétala e pressionei nessa parte aqui e ficou desse jeito. Então, eu fiz 20, não sei se eu vou utilizar essas 20, mas eu fiz... 20 não, 30, quer dizer. Porque a gérbera, ela usa mais pétalas, né? Então, eu fiz 30, na verdade. Para o miolo, pessoal, eu utilizei... Uma tira de aviapicotada, que eu deixei as medidas. E vim, pessoal, com o amarelo ouro e pintei todas essas bordas aqui, ó. E tô utilizando, também, pessoal, uma tira na cor preta, ó. Então, eu picotei essa tira. Eu picotei ela toda. Não tem necessidade de esquentar o EVA, tá, pessoal? Então, você vai picotar esse EVA e depois você vai pintar. Essa aqui, pessoal, esse aqui, ó, tá vendo? Eu utilizei essa tesoura aqui, ó. Tá vendo? Mas se você não tiver, você pode fazer essas ondinhas e depois ir cortando. Só que dá mais trabalho. Então, esse eu vim... Opa! Ele tem um lado certo pra cortar. Achei aqui, ó. Só uma demonstração. Eu vim, cortei, ó. E vim aqui e fiz isso aqui, ó. Deu umas entradinhas. Tá vendo, ó? E depois pintei, ó. Tá vendo? Então, vocês pegam a medida e faz tudo isso que eu tô falando, tá, pessoal? Se você quiser, você também pode pintar as pétalas também, tá? Vai dar um arzinho de natural. Então, vamos pra montagem. Então, você vai precisar de um arame. E vai precisar da nossa covinha especial da permabonde. Eu gosto muito dessa cola, pessoal. Quem quiser fazer a parceria com a permabonde, é bem facinho, tá? Vocês vão mandar um e-mail aí. Vou deixar aí na descrição do vídeo o e-mail da permabonde. E você vai colocar no e-mail Eu quero ser um parceiro permabonde. E aí, você vai esperar a Estefânia ou a Camila responder. Elas respondendo E dando tudo ok Você só paga É uma parceria de 50%. Então, você vai ter desconto nas colas. Vocês vão pagar um valor bem pequeno. Tá vendo, ó? Tô enrolando A cheirinha De EVA Enrolando a pretinha Primeiro, ó Daí, venho Com a cor amarela Vou atirando a cor amarela E vou Domei enrolar, ó E aí E aí Daí a gente vai aqui com a última aqui, ó Essa aqui, pessoal, você vai aquecer, tá? Essa você vai aquecer Então, você vem aqui, ó E vai esquentar essa tirinha E aí E aí E aí Daí você vai colar essa tirinha Nesse lado aqui, ó Que ficou levantadinho Você vai colar assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá vendo? Eu dei duas voltas Mas você pode Fazer mais voltas Cortar uma tira maior E fazer mais voltas, tá? Eu dei duas voltas Vou tirar o excesso Tá vendo como ficou? Tá vendo, pessoal? Aí vocês podem aumentar mais, viu? Porque Eu já vi dela aqui bem cheia Essa parte aqui Mas pra mim já tá bom Daí você vem aqui, pessoal E vai colar As pétalas Tá vendo, ó E você vai deixar, pessoal Um espacinho Ui Vou deixar um espacinho Pra ir colocar Pra colocar a segunda camada, tá? Peraí que eu vou adiantar o vídeo um pouquinho Tá vendo? Colei a primeira camada Oito pétalas Aí eu vi ok Colo mais oito pétalas Essa quantidade de camada Vai depender Do seu miolo Então quanto mais Quanto maior o seu miolo Mais camada vai precisar, tá? Então vamos agora Pra segunda camada Tá vendo? Entre A primeira camada Eu ponho a segunda camada Então passo colinha na ponta E venho colando A segunda camada A segunda camada Gente, é muito fácil de fazer Essa Gérbera E fica muito bonita mesmo Tá vendo? Tá vendo? a gente não esquece de dar o joinha e no vídeo tá assim vocês vão estar me ajudando e quem puder por favor compartilhe esse vídeo porque o meu canal vai crescer muito mais gente tá vendo eu vou colar mais uma camada a gente vai colar pessoal intercalando tá e aí 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 olha pessoal como ficou se você vê a necessidade de colocar mais pétalas você coloca tá pra ficar cheia e bonita esse tipo tem um pouco mais de pétalas do que é só ela ficou mais cheia ó é muito bonitinha é o pra fazer século pessoal vai ensinar pra vocês uma técnica que eu uso você vai cortar uma ponta depois a outra porta e vão dobrar de novo vou dobrar de novo e vou cortar aqui também cortou e depois não precisa nem mais dobrar que eu já consigo ver aonde eu vou cortar então vou fazer esse corte aqui vou fazer mais um corte ó tá vendo tamanho aqui ó vou fazer mais um e vou depois tirar as pontinha arredondando ó tá vendo aqui vai ficar assim ó pessoal ó vou ficar desse jeito aqui Vai pintar Pronto E vai dar uma assombreada nas pontas, ó. Pronto. Aqui você só vai, vão aquecer no ferro. E pronto, ó. Vai ficar assim. Daí vem, fura o meio, ó. E vai colar, tá vendo? Tá vendo? Olha que lindo, é pessoal. Eu utilizei todas as pétalas, viu? Eu utilizei as 30 pétalas. Onde eu achei que necessitava colar a pétala, eu colei. Colei mais, tá? Então, eu usei as 30 pétalas que eu cortei, eu utilizei elas, tá? E ficou muito bonita ela. Tá vendo? Fica bem natural mesmo, pessoal. E aqui nas folhas, a gente vai colar o arame. Então, vão colar o arame, ó. Tá vendo? Colei. E vão engrossar com EVA, tá? Aqui, ó. Então, vocês vão... Enrolar aqui, ó. Então, enrolar. Vamos fazer isso, ó. Se você não quiser, não precisa, mas o cabinho fica muito fino. Eu prefiro engrossar com tira de EVA. Pronto, ó. Feito isso, pessoal. Vocês vão, ó. Enrolar a tira de EVA. Ou a tira de... A fita floral. Em toda a extensão, ó. E aí, ó. Vamos lá. E aí, enrolando a fita toda, a pessoa vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bonita. Aqui vocês dão uma ajeitadinha. E aí, ó. E tá pronto. Eu tô deixando, ó, a folha pequena e a folha grande. Porque se você quiser fazer um arranjo misturando, fica bem bacana. Tá aí, ó. A nossa florzinha. Que ficou muito lindinha. Eu amei o resultado, pessoal. Fica muito bacana mesmo, ó. Fica muito linda e fica muito natural. Ó, espero que vocês tenham gostado da aulinha. Fica ligadinho no canal. Dá aquele joinha. E coloca aí nos comentários a florzinha que você quer aprender. Algumas florzinhas que me pediram, pessoal, eu não consegui fazer. Então, por isso que eu não postei no canal. Porque eu não consegui fazer, tá? Mas, coloca aí que eu vou tentar. E se eu conseguir, pode ter certeza que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!